Oi, meninas e meninos, e hoje eu vou gravar mais um vídeo, finalmente, de comprinhas da China. Chegou mais alguns pacotinhos e eu resolvi gravar aqui rapidinho pra vocês. Eu não ia gravar agora, mas eu tô de saída, vou levar meus cachorros ali pra passear. Então, eu acabei, tem um tempinho aí de meia hora, já tava pronto, falei, vou gravar logo. E daí, depois, quando chegar as coisinhas, eu vou soltando, mesmo que seja um por um, tá? Essa semana tá pra chegar mais coisinhas, tá? Ainda falta bastante coisa, lógico, mas provavelmente vão chegar, acho que, uns 2, 3 pacotes. Vai chegar uns 2, 3 pacotes dessa semana, mas os pacotes que vão chegar são pacotes de rastreio, tá? São pacotes que funcionaram. Hoje chegaram apenas pacotinhos do eBay, que não tem rastreio. Pra quem não sabe, o eBay, gente, eu nunca consegui rastrear nada do eBay, tá? Minhas coisas chegam, mas eu nunca consegui rastrear. Então, primeiro, eu vou mostrar o que não é de maquiagem, que foi essa roupinha aqui, super neon, laranjona. Pra quem não sabe, eu tenho dois akitas, dois cachorros e um coelho. Um dos akitas se chama Goku, que é o macho. Então, vocês já sabem pra quem foi a homenagem, né? Então, eu comprei essa roupinha, só que ficou muito pequena pra ele, óbvio. Era 2XG, mas eu acho que era 2XG de cachorro pequeno, porque existe também o 2XG de cachorro grande. Esse aqui é o de cachorro pequeno. Mas eu vou tentar dar uma forma aqui de cortar esse aqui, botar uma elastiquinha, não sei. Porque é muito difícil achar a roupinha do Goku. E esse símbolo do Goku, né, é maravilhoso. Ele precisava de uma roupinha assim. Então, eu paguei R$3,50. Ó, aqui, essa aqui era XXL. Não sei se vai dar pra ver, ó. Acho que não vai dar pra ver, não. Levem a unha aí, que eu pintei ontem, descascou hoje. Sim, dona de casa, vocês sabem. Então, foi isso que eu comprei sem ser de maquiagem. Daí, de maquiagem, chegou um batom, que é esse aqui, da Nice Face, tá? Dessa marca aqui. Tem bastante produto dessa marca no eBay, no AliExpress. É uma marca da China. Deixa eu ver se eles têm site. Não sei se eles têm site. Mas, assim, eu comprei porque... Eu, geralmente, não compro os produtos, assim, da China sem ser de réplica. Mas o vendedor tinha apostado que eram 12 batons. Eu comprei, paguei R$3,50. E vá que vêm esses 12, né? Mas não veio. Então, chegou essa cor aqui. Eu não escolhi essa cor, tá? O vendedor que enviou. E, graças a Deus, são uma cor bonitinha, assim, que dá pra usar. Essa cor é a 12. É a Minket. Parece com os da Climbing Crime, né? E... Paguei R$3,20, R$3,15, por aí. Daí, chegou uma paletinha. Essa aqui, da Tarte. Vocês sabem que eu sou apaixonada nessa aqui, né? Minha melhor paleta da China. E chegou mais essa aqui, da Tarte. Comprei no Ebay. Paguei R$11,00 nela. Na hora que eu vi, eu enlouqueci. E ela é assim, ó. Veio com o plastiquinho, tudo certinho. Demorou bastante, tá? Essas comprinhas pra chegarem, tipo, coisa de três meses. Demorou bastante. Agora, no final do ano, tá demorando muito, mas tá chegando. Então, chegou essa aqui. Ela é douradinha assim, ó. E as cores são essas. Vai dar reflexo, porque é... Gente, muito pigmentada. Vai ter resenha aqui no canal. Ela é muito pigmentada. Vale muito a pena. Eu paguei R$11,00 nela, tá? Daí, outra paletinha que chegou, que também demorou bastante, é de um vendedor que eu amo do Ebay. A gente sempre compra as coisas lá. Pra quem não sabe, eu tô com um grupo no Facebook. Eu vou deixar aqui o link do grupo. O nome do grupo aqui, passando pra vocês. E o link eu vou deixar nos comentários, tá? Que a gente lá compartilha links. Então, fica mais fácil do que botar todo mundo no WhatsApp, né? E, às vezes, também não é seguro. Às vezes, tem uma pessoa aí que não gosta da China e vai querer enxergar no saco, né? Então, eu fiz um grupo privado no Facebook, tá? Eu vou deixar o link aqui e vou deixar o nome passando pra vocês. Chegou essa paleta aqui, a Tartest. Não sabe como é que fala? Pro. Que é essa aqui. Ela, gente, é simplesmente maravilhosa, maravilhosa. Ih, não consigo abrir. Deixa eu pegar aqui um negócio pra abrir. Ela é assim, ó. Simplesmente maravilhosa essa paleta, tá? Ela é de plástico, fosca. Atrás, ela é espelhada. Já tem uma outra marca de dedo, ó. Atrás, espelhada. Dourada. E ela é assim, gente. Maravilhosa. Todos vieram com o plásticozinho, porque eu já tirei. Porque eu, né... A gente fica meio, assim, afobada na hora de... Quando chega os bagulhos, a gente quer... Tira tudo, já rasga tudo, já quer abrir pra saber o que que é. Porque demorou tanto, tanto pra chegar. E essa aqui, ó. Também é super pigmentada, tá? Vai ter resenha também no canal dela. Daí chegaram duas paletas de iluminadores. A Mon Shield, que é essa aqui. Que vai pra presente e pra venda. Então, essa aqui eu não vou... Vou abrir pra vocês, mas eu não vou fazer resenha. Eu também já tenho uma dela, tá? Ela é assim, ó. Então, eu não vou testar nem nada. Eu já tenho uma dela, acho que eu preciso fazer resenha dela. E por último, gente. Cada paletinha dessa aqui, eu paguei R$10. E cada um... Essa aqui foi R$22, alguma coisa assim, tá? Daí... Ou foi R$10 ou foi R$9, não sei. Aí, chegou essa paleta aqui, que eu não esperava receber ela. É a da True Face, da Natural Love. Não esperava nem um pouco receber ela. Porque eu comprei e o vendedor era novo. E eu paguei barato por ela. Então, eu sempre arrisco, assim. Tipo, o do batom. Eu arrisquei. Não deu certo, tá vendo? E daí, dessa paleta aqui, deu certo. Graças a Deus. Eu paguei cerca de R$16 a R$19 nessa Natural Love. Não tem mais link do vendedor, tá? Ela veio... Eu vi até a resenha da Alessandra. Vou deixar até o link do canal da Alessandra, gente. Ela também faz resenha de réplicas e essas coisinhas. Vou deixar o link do canal dela aqui. E daí, eu vi a resenha da Alessandra. E a minha é um pouco diferente da dela. Parece que a minha é um pouco parecida. Mais parecida com a original do que a dela. Não sei. Ela veio... Vai ter resenha no canal, tá? Essa aqui eu paguei R$16 a R$19 no Ebay. Chegou, mas não tem mais link. Ela veio... Isso aqui, gente. As letras são em Camussa. E as florzinhas também. Essas florzinhas também são em Camussa. E são 30 cores de sombras. Tem um espelhão e 30 cores de sombras aqui, ó. Então, gente. Maravilhoso, maravilhoso. Super pigmentada. Eu amei. Com certeza vai ter resenha aqui no canal. Já tem foto no Instagram. Pra quem não me segue no Instagram, é arroba bloggabimagalhães. E, gente, compartilha aí esse vídeo. Sei lá. Chama sua amiga, sua avó, sua irmã, seu ex. Chama aí todo mundo, porque eu só estou esperando chegar a 10 mil inscritos pra iniciar o sorteio certinho pra vocês aqui no Instagram, tá? Vai ter um sorteio assim que chegar a 10 mil inscritos. Então, falta pouquinho. Sei lá. Falta 15, 13, não sei. Não sei se até vocês já vai ter completado os 10 mil quando eu soltar esse vídeo. Mas é isso, gente. Então, valeu muito a pena essa paleta. Eu nem esperava ela, porque eu já ia fazer minha aclamação no ebay, né? Mas chegou tudo certinho. Então, é isso. Essa semana já vai chegar mais coisas. Aí, eu já vou gravar um vídeo. Mesmo que seja uma coisa só, já vou... O que tá pra chegar, gente. O que tá pra chegar é babado. Pra quem gosta de batom, é babado o que tá pra chegar. Então, é isso. O batom que eu tô usando, como sempre, é o da Kéfera. O hashtag CWB, tá? Esse aqui, lindo, maravilhoso. Que é igualzinho, parecidíssimo, aliás, com cola maçala da Dylos. Então, é um batom muito coringa. Corre pra tudo. Inclusive, vou levar os cachorros pra dar vacina e vou botar esse batom. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!